Música 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 O que é isso? Eu disse que a gente não teve nem a fazer isso. Eu disse que ele era exigente para fazer isso. Eu disse que foi isso que eu estava fazendo. Eu gostei de fazer isso. É porque eu me mandei. Eu mandei a minha família. Quando eu fiz, eu fiz. Eu fiz para a família. Eu fiz para a família, mas eu fiz para uma família. Eu fiz para mim tudo para fazer isso. O que você quer dizer do que elas já assistiam o problema com isso, e eu já estou falando agora de cá. Eu já estou falando muito legal, mas eu não sei. Então, eu não sei se você tem agora, porque eu tenho aqui bilhante de dentro, eu não sei se você sabe porque eu não sei nem o que você quer dizer. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL